Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim gravar pra vocês uma receitinha que eu aprendi há pouco tempo e eu vim mostrar pra vocês que é essa receitinha aqui de batata palha caseira mesmo em casa. Porque pra quem sabe aí, o preço da batata palha tá um absurdo mesmo no mercado. O pacotinho tá entre... das mesmas melhor mesmo, tá entre 3,50 chegando até 4 reais. Então não dá pra comprar mesmo porque o preço tá um absurdo. Sendo que a gente consegue fazer em casa e fica igualzinha mesmo. E hoje eu vim passar essa receitinha aqui pra vocês, tá? Que eu aprendi a fazer e eu espero muito que vocês gostem. Ela fica assim, ó, bem soltinha mesmo, com gosto. É a mesma coisa da batata palha, tá pessoal? Só que você usa aquela batata mesmo. Enquanto você paga 3,50 no pacotinho de batata palha, você paga num quilo daquela batata mesmo. 3,50 e vem muita batata mesmo. No quilo, tá pessoal? Não é por batata. Então, vem... daqui eu usei duas batatinhas pequenas que vocês vão ver na receita. Entendeu esse tanto aqui mesmo, que eu fiz pro meu marido. Então eu quero muito ensinar essa receita econômica pra vocês, porque eu sei que vocês adoram receitinhas assim, econômicas. Se você fazer e gostar, depois vocês me contam aqui nos comentários. Então se você quer aprender a fazer essa batata aqui, que fica bem soltinha, bem gostosa mesmo, igualzinha aquela industrializada de mercado, vem comigo. Então pessoal, pra receita a gente vai precisar de duas batatas. Essas daqui que eu vou usar vai ser umas pequenas, que vai ser só a receita, só pro meu marido mesmo. Então eu vou usar essas duas pequenininhas aqui. E você vai precisar ter um ralador assim, olha, desse modelo. Esse daqui é um velhinho que eu tenho, mas ele vai precisar ter esse modelo aqui. Tem esse modelo aqui também comprido, mas vai ter que ser esse modelinho aqui, olha. Sai mais compridinho. Acho que a maioria do ralador tem essa parte aqui. E a gente vai precisar ralar todas essas batatas aqui. Olha pessoal, aqui foi a primeira batatinha que eu já ralei e rendeu esse tanto aqui, olha. Por mais pequena que seja, rende bastante, tá? Agora eu vou ralar a outra. Prontinho, as duas raladas deu essa quantidade aqui. Agora eu vou mostrar o próximo passo pra vocês. Não liguem no barulho porque tá chovendo bastante aqui onde eu moro, tá? Agora a gente vai precisar colocar toda essa batata que a gente ralou num recipiente, numa tapoarzinha. Colocar aqui dentro e agora a gente vai encher essa tapoarzinha de água até passar um pouco a batata. Olha, eu coloquei a água até passar um pouquinho, a altura onde a batata tava. Agora a gente vai precisar adicionar aqui, na água e na batata ralada, 3 colheres, 3 colheres de sobremesa, isso mesmo, 3 colheres de sobremesa de sal, vai bastante sal mesmo. E vai mexer, mas não liguem porque não vai ficar salgado, porque depois a gente vai precisar escorrer toda essa água aqui, ela não vai ficar tão salgada assim, tá? Agora a gente vai deixar aqui descansando 20 minutinhos essa água com a batata e o sal. E depois de 20 minutinhos a gente volta pra escorrer toda essa água aqui. Então meninas, passados 20 minutinhos a gente vai tirar toda essa água aqui, olha. Vai escorrer tudo aqui. E vai ficar enxaguando bastante a batata, tá? Faz umas 3 vezes isso. Pra tirar totalmente o sal. O sal ele vai servir pra desidratar a batata. Por isso que precisou colocar tanto sal daquele jeito, tá? Querendo ou não, sempre vai cair algumas batatinhas, que nem tá ali na pia, ó. Porque ela é muito fininha. Prontinho, olha. 3 vezes. Ficou assim. Agora a gente vai colocar o óleo pra... Ah, enquanto a gordura tá esquentando aqui, eu quero avisar vocês. Não vai precisar mais vocês colocarem sal na batata, tá? Porque aquele sal que a gente colocou lá, que ela ficou de molho, já pegou nela. Então depois que você enxaguar 3 vezes, você não vai precisar mais colocar sal. Porque você pode experimentar aí, depois que você lavar, ela vai tá com gostinho de sal mesmo. Então não vai precisar, senão ela vai ficar muito salgada. Eu queria avisar pra vocês. Então meninas, a gente vai adicionar agora as batatas aqui, tá? Então pessoal, vocês vão perceber que elas vão ficar grudadinhas assim, ó. Uma na outra. Mas depois que elas se pegar e ficar bem coradinhas, que elas esfriar, elas vão soltar facilmente, tá? Não precisa ficar preocupada achando que elas vão ficar todas coladas não, porque não vão. Ó, as minhas já estão quase prontas. Vou deixar elas ficar bem coradinhas mesmo. Prontinho, já tá bom pra mim assim. Então agora eu vou tirar. Então pessoal, vocês viram como que ficou? Ficou bem gostoso mesmo o resultado dela, olha. Ficou assim, bem soltinha, bem sequinha. Fica bem gostosa, bem crocante. É muito bom mesmo, pra caso você for fazer um fricassê, for fazer um escondidinho, ou for fazer cachorro quente, e você não tem batata palha, você tem a batata normal. Façam pessoal, porque fica bem gostosa mesmo, fica bem sequinha. E é a mesma coisa, não vou dar nada àquela de mercado, tá? A minha eu deixei mais morelinha assim, mas você pode deixar mais clarinha. E fica igualzinha mesmo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, super fácil e econômica. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais, deixe seu like, eu vou super entender isso e dizer mais pra vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.